Música Boas politas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez quero-vos falar sobre o Google Stadia. Pois bem, a partir de hoje podem começar a aceder ao Google Stadia oficialmente em Portugal depois sei lá de um ano de testes nos Estados Unidos e alguns países selecionados. A Google está finalmente pronta a começar então a nova fase, digamos assim, a expandir a outros países a experiência de cloud gaming da Google, portanto o Stadia. Um serviço que tem dado muito que falar porque tem muito potencial mas obviamente tem algumas limitações em nível de catálogo, portanto o que é normal em termos de qualquer serviço. Eu tenho experimentado quase todos os serviços que têm sido, ou pelo menos aqueles que estão disponíveis. Recentemente o xCloud obviamente inserido no Game Pass. E eu sou um defensor, vocês que acompanham aqui o canal e que podem ver já entre os blogs que eu sei que o futuro vai ser digital, vai ser cloud gaming, vai ser Netflix dos videojogos e isso está a acontecer. Se é nesta geração atual, digamos, geração de ligações, não acredito mas as coisas já estão obviamente a andar, já estamos com ligações mesmo assim muito rápidas que não tínhamos aqui há alguns anos atrás. Obviamente que com o 5G isto não se vai colocar, o 5G vai ser instantâneo, vamos ter jogos on demand, digamos assim, sem instalação, sem ter a necessidade de que temos que os atualizar, sem termos de nos preocupar com tudo que não seja carregar em play para jogar. E o Google Stadia é exatamente sobre isso. É um serviço que vocês têm os vossos jogos, não é um serviço como o PlayStation Now, atenção que apesar de ser tudo cloud gaming, pois obviamente a oferta dos serviços difere uns para os outros, considerem o Stadia, vá lá como uma loja de jogos e uma consola ou uma plataforma que vocês não precisam de computador, não precisam de uma consola, precisam simplesmente ter um equipamento que tenha a capacidade de se ligar à internet, obviamente, seja um telemóvel, um tablet ou mesmo um computador. E é isso que eu vos vou mostrar então aqui a funcionar. Portanto, a partir de hoje oficialmente, este vídeo estava embargado, obviamente vocês estão a vê-lo, oficialmente está, pode demorar até 24 horas, portanto é um pedido que a Google me pediu para alertar, é que é o rollout, o rollout vai começar em vários países, Portugal inclusive, há pessoas que vão ter logo acesso, sei lá, a partir de agora, das 5 da tarde, 6 da tarde, mas podem ter, por exemplo, amanhã, ter então o serviço disponível. Podem aceder, o preço será 10€ a versão Pro, há uma versão gratuita com uma série de títulos limitados para vocês experimentarem, só que ao subscreverem então o serviço Pro tem direito a um mês gratuito, portanto tem uma oportunidade, é o que eu estou a fazer, estou a usufruir então do meu mês gratuito, vocês podem, obviamente, registrar o vosso cartão de crédito e cancelar logo de seguida, se não tiverem interesse em depois de continuar, mas a Google dá-vos então a oportunidade de testarem o serviço com as ofertas dos jogos que lá estão. Neste caso, como eu fui contactado pela Google para fazer então, para falar sobre o Google Cedia, tanto no Subtech, aqui no canal, obviamente, tenho este interesse em vos falar, tenho trazido tanto sobre isso nos podcasts, e obviamente vamos falar sobre isso no podcast. Também me enviaram à parte, porque os jogos compram-se à parte, como se comprassem para a consola ou para PC, para o Playstation 5, para a Xbox, podem comprar para o Stadia, são versões normais, não há descontos para ninguém, são jogos que custam 60, 70€, mas são jogos, obviamente, completos, e curiosamente, mandaram-me então um código do Assassin's Creed Valhalla, que eu tenha andado a jogar na Xbox, e então instalei-o, entre aspas, no Stadia. Não se instala nada, simplesmente faz-se o redeem, insere-se o código, e passado 5 segundos vocês estão a jogar o jogo. Portanto, é isso que é incrível nestes serviços cloud gaming, é não há esperas para ninguém, e isto literalmente aconteceu-me. Aceitou o código, carregar em Play, e estamos a falar de um serviço que no computador corre em ambiente browser, portanto, é como se estivessem no YouTube, botãozinho do Play, e aliás, vocês estiverem a ver um vídeo no YouTube e que esteja lá o link para o Stadia, vocês carregam no link e vão ter aí exatamente o jogo. Aliás, vou-vos mostrar aqui já de seguida a minha experiência com o Stadia, vamos fazer aqui um bocadinho um round-up, digamos assim, à plataforma, mas deixem-me que vos diga que experimentei tanto no PC como no telemóvel, o telemóvel já deve estar disponível à app do Stadia, procurem, se não estiver, esperem, porque lá está, pode demorar algum tempo a aparecer, eu tive acesso, obviamente, antecipado à app, e fiquei rendido com o serviço em si, ok? O serviço, em termos de performance, acredito que seja, em termos, nas mesmas circunstâncias em que eu experimentei o xCloud, o PlayStation Now, e experimentei este Stadia, considero este Stadia uma performance superior, quase flawless, atenção que, obviamente, tudo depende da internet. Eles dizem que basta uma ligação até 30 Mbps para termos, então, acesso a 4K, que é o 4K só vos dá se vocês estiverem o Stadia Pro, portanto, têm que pagar a mensalidade, se não, jogam até 1080p, têm acesso a Sound Surround, têm acesso a HDR, penso eu também, na versão Pro, e deixem-vos que vos diga que não fiquei surpreendido com a jogar no browser, não sei por que razão apareceu-me com aspectos lavado, e, aliás, a gente já vai ver a seguir, mas deixem-vos já que eu vos diga de antemão, um aspecto, parece que estou a ver mesmo aqueles vídeos com aquelas resoluções, digamos, o jogo devia estar a correr a 720p, nem sequer a 1080p, estando eu a jogar no monitor 4K, eu estou de goloso, vou jogar Stadia 4K no meu monitor 4K, e fiquei bastante desiludido e pensei, bem, se isto é o serviço Stadia, tenho uma ligação de 100Mbps, fiz o teste, por acaso, a primeira vez que experimentei, a minha ligação não estava nada de especial, estava a 60, mas mesmo a 60Mbps, mas era o dobro daqueles que eles pedem para o 4K, e a minha ligação normal é de 100, vou ter agora uma atualização para 500, portanto, ainda vai ser melhor, mas pronto, depois experimentei no telemóvel, e sim, fiquei de queixo de caído, como é que é possível ter um Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo, obviamente, que puxa pela máquina, um dos jogos atuais, mais atuais e pesados, que está no serviço Stadia, aliás, a Ubisoft fez uma boa parceria com a Google, e vocês podem encontrar lá o Immortal, o Watch Dogs, e vários jogos da Ubisoft no serviço, vão ter que pagar os jogos, mas fiquei surpreendido por algumas coisas, para já, através do Ubiconnect, que eu fiz, tanto na Xbox como no Stadia, foi-me buscar o save da Xbox para o Stadia, portanto, fiquei bem da contente de pensar, aí, eu posso continuar a jogar agora no Stadia, eu posso até nem ter mais o serviço Pro, vocês não são obrigados a pagar, mas podem comprar os jogos e ficar com eles a jogar em Cloud Gaming, e isoferido o serviço de Borla, portanto, tem esta flexibilidade que, se calhar, outros serviços não têm. Significa que eu, acabando agora a minha versão Pro, o Assassin's Creed é meu, é um código que me deram, foi como se eu tivesse comprado o jogo, e posso, obviamente, jogá-lo no telemóvel, no PC, e, ainda por cima, com um cross-save da Xbox, fiquei, então, tipo, é isto o futuro, é aquilo que eu já tenho dito na PlayStation 5, por exemplo, PlayStation 4, PlayStation 5, muitos saves não são compatíveis, neste caso, obviamente, através do Ubiconnect, através, são os editoras, é que, obviamente, têm esta arquitetura por trás, a funcionar, e fiquei contente em saber, continue o game, eu assim, continue o game, não sei, mas o Assassin's Creed ainda não tinha jogado, olha, está-me a ir buscar o save da Xbox, pá, porreiro, fiquei bastante contente, mas fiquei surpreendido que a qualidade gráfica é no telemóvel, eu fui para a sala, porque aqui no escritório, o meu wireless está na sala, estava-me a detectar que eu não tinha ligação suficientemente forte para jogar, ok, fui para a sala com o telemóvel, levei o comando da Series X, fiz a sincronização por Bluetooth, obviamente, com o telemóvel, aí, tranquilo, ficou a funcionar, perfeito, quando eu me liguei ao jogo, telemóvel, e comecei a jogar, vi, então, os gráficos, alta resolução, não só, porque, obviamente, o monitor, sendo o display, o ecrã mais pequeno, a qualidade aumenta, mas notei que estava ali tudo, HDR, sistema de iluminação, as texturas, tudo impecável, a única diferença é que vocês, no telemóvel, os menuzinhos, os mapas, os ícones do Assassin's Creed do mapa, não se vê nada, mas isso são, obviamente, as restrições do tamanho do ecrã, mas pronto, vocês não têm acesso, não têm acesso a mexerem gráficos nos jogos, então, eu andei a procura, pá, será que há aqui alguma coisa, alguma opção, num jogo, que me esteja aqui a limitar no PC, não, vocês, a única coisa que se tem que preocupar, é se tem largura de banda, se tem, obviamente, serviço de internet disponível, para ter, então, acesso aos jogos, e se tiverem, e vamos passar aqui já, para, para o ambiente, vocês podem ver aqui na página principal, é um browser, vocês já estão a ver em ambiente browser, até vou meter F11, para fazer mais consola, como eu não tenho o comando da Google, que tem um botão de acesso, se experimentarem usar, obviamente, o comando da Xbox, que funciona bastante bem, até estou logo o comando, se carregarem, obviamente, no símbolo da Xbox, vão ter é o do Windows, portanto, não se aplica aqui, para sair do full screen, tem que se carregar durante alguns segundos, num ESC, deixa eu lá ver se ele faz, que é para vocês poderem, aliás, ele tem alguns problemas, quando é para sair dos jogos full screen, é num ESC, carregar a fundo, é um bocado básico, obviamente, porque, eles esperam, a otimização está no comando, tem lá uma série de botões, de detalhes, para poderem aceder, eu não tenho, mas podem ver, a página inicial, isto é básico, eu estou a dizer que a ferramenta é básica, porque eles também não tiveram necessidade, como eles têm poucos jogos, eles nem sequer têm um motor de busca, vocês querem pesquisar um jogo, e não existe, eles próprios disseram, eu tive uma apresentação, entretanto, foi colocada essa pergunta, mas eu quero procurar um jogo, não é preciso, porque os jogos estão aí todos, se vocês forem à loja, aparece-vos listado por temas, e não são assim tantos jogos quanto isso, vocês podem ver aqui, e é o problema do Stadia, é a falta de jogos, isto tem muito potencial, é válido comprar um jogo, lá está, 70€ Star Wars, ou 70€ Watch Dogs, os jogos não são mais baratos, por estarem no Stadia, isto é uma loja, é como se comprassem um jogo, vocês forem ver, as plataformas, em que um jogo é lançado agora, tens PC, PS4, PS5, Stadia, Stadia é uma plataforma de jogos, considerem nisso, não é uma plataforma física, não é uma consola, não é um PC, é Cloud Gaming, e isto é o futuro, ok? Significa que, na minha página inicial, eu já tenho alguns jogos, alguns foram, obviamente, gratuitos, outros estão inseridos, no serviço PRO, como é o caso destes dois jogos, em tudo a Bridge, e o Outcasters, que eu fui buscar, o Valhalla não lhe diz nada, porque o Valhalla é um jogo meu, e basta carregar neles, e se quiserem, eu carrego já aqui o Play, parece que estamos aqui com uma janela de YouTube, carrego o Play, e reparem, agora sim, o Primeirés que passei do mod em querer entrar, pronto, na loja, não acontecia isso, ok? Estamos dentro do jogo, a jogar, eu até vou meter aqui os fones, atenção que isto, apesar de ser Cloud Gaming, estão a ver, já anota aqui, desfazementos em ele, em browser aqui não funciona muito bem, se calhar porque eu estou a jogar num monitor 4K, não é um, a gente pensa que Cloud Gaming é instantâneo, eu acredito que ele esteja a orientar-se por um PC, topo de gama, que está a processar o jogo para mim, portanto, mesmo na Xbox, os saves não são instantâneos, os loadings não são instantâneos, e acredito mesmo, pelo tempo, depois de 40 horas a jogar na Xbox, eu tenho uma percepção de tempo, acredito que na Xbox, a processar na própria consola, seja mais rápido os loadings, do que o próprio Stadia, portanto, fica aqui esta, esta minha observação, em termos de experiência, mas, de resto, é o jogo, estamos dentro do menu, estou a jogar por browser, o que é incrível, quem diria, aqui há uns anos, que a gente íamos ter esta possibilidade, de jogar um Assassin's Creed, via browser, neste caso, via Cloud, está a ser tudo processado, na nuvem, e, é igualzinho, podem ver aqui, continue, 40 horas de jogo, 40 horas que eu dediquei na Xbox, estava cá o meu safe, fiquei super contente, de perceber que, através, obviamente, do Ubisoft Connect, que tive que conectar a minha conta, fazemos um continue, e vamos ter, então, acesso aqui ao jogo, e eu vou experimentar, não notei lag, não notei, não notei qualquer input lag, portanto, os combates respondem muito bem, é capaz de não ser, a mesma experiência, apontar um arco, que nota-se que há aqui, qualquer coisinha, mas, mesmo no telemóvel, a experiência foi muito, muito satisfatória, e fiquei rendido, e estamos a falar, nesta geração, quando houver o 5G, é para mim, vai ser, game changer, vai ser a internet, que não se vai colocar em casa, se temos ou não rede, obviamente, se vocês não tiverem internet, se tiverem falhas, vão ter problemas no som, nota-se perfeitamente, no som do telemóvel, quando havia, alguns pacotes, que não entravam logo, e nota-se ali, daí umas falhas, mas reparem, estou a jogar Assassin's Creed, noto que o jogo, está um bocado deslavado, versão browser, não notei isso, no telemóvel, e aliás, vou passar um vídeo, a seguir, vou-vos passar um bocadinho, do vídeo, que eu saquei, no telemóvel, captei, diretamente, o software do telemóvel, obviamente, para fazer aqui, um apanhadozinho, quando! E aí! Ó, e aí! E aí! E aí! Show me. So this is who holds safe haven. They call it hasty welter law. Leave him be. Jesus, he's brought a bloody day. Oh, I have been struck down. Moved within an inch of my life. But I will survive. I must continue as you were, Avon. And if I should expire, avenge me. Ok, podem ver aqui outra vez. Aqui a camera. Vamos aqui então a um sitio qualquer andar aqui à tareia. Portanto, não tem parajas, não tem esclavancos. Obviamente podem notar se calhar um bocadinho o efeito balão. Lembrem-se que está a ser processado na nuvem e está a ser transmitido. E nós temos que dar os inputs e estar sempre constantemente a fazer ping-pong. Cada input que a gente dá. E se eu fizer um toque para o lado, é logo imediato. Portanto, ele reage. Não há lag. Não há aqui, tipo, passado um segundo é que ele começa a andar depois de começarmos a andar. Agora, pá, não tive problema. Obviamente que os jogos de combate, sei lá, o Street Fighter, isso são jogos melhores para fazer isso. Mas reparem. É um jogo normalíssimo. Agora posso continuar, posso fazer um progresso aqui. Estar na rua, estar a jogar num telemóvel. Levo obviamente o comando no bolso. Chegar a casa e continuar a jogá-lo na consola. Se eu bem quiser. Se quiser fazer grind, por exemplo, na rua. Se tiver internet, obviamente a ligação é suficientemente forte. Isto é exigente. Lá está. Deixem-me lá ver se eu até posso fazer aqui, por exemplo, vir aqui ao mundo. E vir aqui a um sítio qualquer onde a gente possa andar à tareia facilmente. Estará aqui. Não há aqui nenhum sítio. Como podem ver, já explorei bastante do mapa. Não no Stadia, mas... Olhem só aqui. Fast Travel. E reparem o tempo de loading que vai haver. Podia ser. Ah, isto é Cloud Gaming. Não. Demora, obviamente, o seu tempo a carregar. É rápido, mas acredito que não seja tão rápido como a Xbox. Está carregado, portanto. Bastante satisfatório. E agora deixem-me aqui ver se eu consigo mostrar-vos um bocadinho de combate. Não quer perder aqui muito tempo. Ui, um zelote. Identificado. Deixa-me lá ver. Quem é que é? Ainda tenho tanta gente para matar. Se é um zelote, deve ser este. Ó, vamos já marcar. Deixa-me lá ver no mapa se o gajo anda por aqui perto. Olha, está aqui. Então vamos embora cruzarmos-nos com um zelote. Boa. Anda cá. Vamos ver se eu consigo matar. Vai já cair do cavalo. Oh, matei o cavalo. Não era suposto. Ok. Anda cá. Tem que me aqui identificar os pontos fracos dele. Eu acredito que de tudo mais... Ei lá. Calma aí. Acredito que de tudo apontar o arco seja... Ok. Desviei-me perfeitamente. E vamos lá combater com ele então. Cá está. Um dos golpes que eu mais utilizo. A esquiva. E depois ir para cima dele. Obviamente, como eu não lhe parti... Como eu não lhe parti o... Ele tem nas costas. Que sacana. Não estou conseguindo esviar. Já não tenho ervas. Portanto, ele vai-me matar. Não tenho setas. Então vamos lá. Tentar aqui combater com ele um bocadinho. Estou a usar olho. Ok. Vai ser... Vai ser... Vai falhar. Mas pronto. Como podem ver, respondo perfeitamente. O próximo toque que eu levar dele... Vamos ao tapete. Atenção que não é perfeito. Não é a mesma coisa que está numa consola. Ok? Mas... Está bastante satisfatório. Olha, desta vez... Truquezinhos. Claro. Matou-me. Muito bem. Malta, isto foi um teste... Há versão do Assassin's Creed. Vamos fazer aqui... Outra experiência. Sair do jogo. Estamos de volta à loja. E vamos... Imagina... Não fui buscar todos os jogos. Temos aqui o Elder Scrolls Online. Jogos do CD Pro. Vamos ver tudo. Se iram esta semana o Outcasters. E este acho que também é novo. O Submerged. Secret Neighbor. Into the Breach. Everspace. Monster Jam. Hello Neighbor. Sniper Elite 4. Garden Between. PUBG. Human Fall Flat. Dead by Daylight. Risk of Rain. Republic. Hitman 2. O Hitman 1. Gunsport. Super Hot. E podem ver... A maior parte destes jogos aqui estão no Pro. Se vocês fizerem a subscrição mensal Pro. O Slash. Também está... Foi reivindicado já para mim. Lara Croft. Orcs Masai 3. Crypta. Panzer. Ou seja. Isto são todos do Pro. Ok. Eu carreguei na tab do Pro. Isto são os jogos todos que estão disponíveis. Obviamente que depois temos na loja. Nem sequer há um botão de back. Temos que voltar aqui à loja. Ofertas especiais. Temos então vários jogos. NBA 2 Capa. E estão-me claro em si. Com desconto. Custam 60€. Estão a 10€ às 11. Portanto há vários. Tenho aqui 10€ por ser Pro de desconto no jogo se eu quiser comprar. Aqui são os novos lançamentos. Os jogos do CD Pro. Ok. Eu carreguei em tudo. Ao bocadar nem dei conta. Mas todos os jogos. Portanto há vários. Baldur's Gate. Portanto é um jogo novo. Que está em Early Access. Já se pode jogar. O Assassin's Creed. Stadia Ultimate Edition. É a versão que eu tenho. Custa 100€. Olha. Nem sabia. Ah não. Mentira. Está aqui 100€. Eu tenho a versão normal do jogo. Ok. Ainda há a Gold Edition. Também custa 100€. Os jogos não são nada baratos. Portanto podem ver. 120€ Ultimate Edition. Do pacote. Muita coisa aqui. Muita coisa. Relativamente muita coisa para comprar. De novidades. O Cyberpunk já está aqui em pré-order. Também vai sair para o Stadia. O Destiny 2. O Vanilla. É de Borla. Depois obviamente pagam pela versão Behind Light. Que é a nova expansão. O Doom. Doom 64. Doom Eternal. Enfim. Tem aqui uma série de jogos na loja. Que podem adquirir. E ele já tem. Obviamente. Algumas dezenas de jogos. Como podem ver aqui. Mas tem inserido os jogos mais recentes. É isso que me deixa contente para o futuro. Temos então o Marvel Avengers. Que é um jogo recente. Enfim. Os jogos que têm saído agora. Estão cada vez mais a chegar. Porque as editoras começam a ver que. Há potencial obviamente no serviço. E há mais uma plataforma para venderem os jogos. Se for então o caso. A Red Dead Redemption 2. Portanto. Podem ver aqui o serviço. Tem vários jogos. A loja toda completa. Ainda são alguns poucos. Vamos fazer aqui uma experiência muito rápida. Para acabar este vídeo. Deixem-vos entrar aqui no ver tudo. E imaginem. Os jogos estão a dizer rendificados. São jogos que já estão na minha loja. E agora quero jogar um jogo novo. Quero jogar um jogo. Olha. Vou buscar o Hitman. Hitman 2. Ok. Sim senhora. Epá. Grandes gráficos. Sim senhora. Screenshots. Um porreiro. Reivindicar. Reivindicar. Jogar. Estou a jogar o jogo. Sem instalação. Sem sacar o jogo. Fazer download. Portanto. Isto é Cloud Gaming. Malta. Puro e duro. Saco um jogo. Imaginem. Cyberpunk está disponível. No passado um minuto do jogo sair. Vocês estão a ver a introdução do jogo. Como estou aqui eu no Hitman 2. Ok. Problema então do serviço é a falta de jogos. E é obviamente vocês terem o mindset. Que isto não é o Cloud Gaming convencional. Como é o PlayStation Now. Que é. Vocês pagam. Pagam uma mensalidade. All You Can Hit. Há. Uma mensalidade. Há. Um catálogo. Tipo PlayStation Plus. Que vão acedendo. Vão inserindo. Um. Dois jogos. Por mês. Gratuitos. No serviço. E depois. Obviamente. Se vocês quiserem. É. Compram jogos. Como eu fiz. Entre aspas. Com o Assassin's Creed. Permitir. Ok. Confirmar. Tudo. Pronto. Aqui as opções iniciais. Como vocês podem ver. Se calhar aqui. Opções. Não vão ver. Em termos gráficos. Não vão mexer nas resoluções. Reparem. As opções gráficas. Vocês não têm acesso. Porque não precisam. Aquilo faz tudo. Tem só o Gamma Correction. Obviamente. Não têm resoluções. Não têm nada. E portanto. Já que estamos aqui. Vamos. Então. Jogar. Vamos aqui. Só experimentar aqui. Um bocadinho. Ok. Eu sei que tenho. Por exemplo. Na versão Steam. Deste jogo. E portanto. Play. Eu só quero experimentar. A performance dele. Podem ver malta. Sacar o Hitman. Para a minha conta. E começar a jogar. Em poucos segundos. Portanto. Isto sim. É o futuro para mim. Faz mesmo parte. E o Stadia. Está no bom caminho. Fiquei surpreendido. Não esperava. Porque. Um ano depois. E quase. Para já. Não vemos. Havia notícias. De quando é que está em Portugal. E de repente. E de repente. Temos então aqui. Uma plataforma. Muito válida. Porque. É uma plataforma gratuita. Vocês não têm que pagar nada. E têm acesso a alguns jogos. Não nada de especial. Têm uma versão. Para terem acesso. A alguns miminhos. A alguns jogos. Que vão sendo adicionados. Como o Plus. Lá está. E. Ou então. Compram jogos. Em vez. Apai. Não tenho dinheiro para comprar uma Playstation 5. Não tenho dinheiro para comprar um PC topo de gama. E quero jogar o Cyberpunk. Compram o Cyberpunk. E jogam. Onde vocês quiserem. No telemóvel. Tenham que ter a internet. Ok. E é uma plataforma. Uma alternativa. A meu ver. Muito válida. Quero passar isto à frente. O que a gente quer é ver. Não dá? Para passar. Mas pronto. Fiquei muito satisfeito. Cá está. Pronto. Ao contrário do Valala. Já não estou a ter este problema. Aqui no browser. E vocês podem ver os gráficos. Do fundo. Estão impecáveis. Parece-me estar com o melhor aspecto. Que o Valala. Em termos aqui. Do browser. Obviamente que o Valala deve ser um jogo. Muito mais exigente. Que é o Hitman 2. Que já tem alguns anos. Não é? Mas pronto. Eu não vou estar aqui a jogar. Queria só mesmo mostrar. A rapidez. Que é. A rapidez que é então. A cederem aos jogos. Ok. Vocês se não quiserem. Saem. Do stadia. Sair do jogo. E estão outra vez na loja. Página inicial. O jogo agora fica. Obviamente nos vossos favoritos. Fazendo aqui uma rápida. Já vimos a loja. Página inicial. Tem aqui acesso ao e-mail. Tem acesso à calibração do comando. Podem ligar. Como podem ver aqui. Um comando da Playstation 4. Da Playstation 5. Eventualmente. Será compatível. Não fiz esse teste. Aqui é em Mix. Tive de criar aqui um perfil. Já agora fiquem com eles. Se quiserem. Para encontrar jogadores. E depois temos aqui as definições. Típicas da Google. Nas definições do stadia. Vocês podem escolher o vosso avatar. Etc. E depois tem aqui o desempenho. Que vocês não mexem nada. Ele identifica. Conforme a base da vossa internet. Até 4K. Portanto. Supostamente eu posso jogar até 4K. Porque. Estou a jogar o Pro. Lá está. O Pro tem a vantagem de jogar em 4K. Se não tiverem para a versão gratuita. É só até 1080p. E cá está aqui os dados que ele consome por hora. Portanto. 20 GB por hora. Portanto. Se vocês tiverem. Limitações de tráfego. Obviamente. E acho que não é um serviço para vocês. Porque isto vai consumir. Obviamente. Bastante. E pronto. Malta. A partir de agora. Tem então o Stadia. Façam a vossa conta. Saquem porque é de borla. Vocês podem sacar. Tanto a aplicação no telemóvel. Como podem obviamente criar. Só tem que ter uma conta Google. Não tem que ter mais nada. Se não isso. Façam subscrição no Pro. Para vocês experimentarem um mês. Tenham acesso a uma série de jogos. Estes jogos que eu aqui mostrei. Do Pro. Se quiserem comprar. Ainda não têm a Playstation 5. O vosso PC já está outropassado. É pá. Deixem-se. Tenham uma boa ligação à internet. Podem jogar Assassin's Creed Valhalla. Watch Dogs. Cyberpunk. Para a próxima semana. Ou esta semana. Digamos assim. E pronto. Tem uma série de jogos. É uma plataforma que obviamente depende da internet. Não é perfeita. Não estão a jogar no PC. Fisicamente e localmente. Mas esta experiência. Bastante satisfatória. Malta. Não estava à espera. Já experimentei o Playstation Now. E o X-Cloud. E pensei. É pá. Isto é giro. Está cá tudo. Mas falta-lhe aqui qualquer coisa. E eu jogar no telemóvel. Então. Fiquei de boca aberta. Porque a performance foi bastante boa. Ok. Digam nos comentários. O que é que vocês acharam. Se vocês já experimentaram. Entretanto. O Stadia. Digam aqui nos comentários. Qual foi a vossa experiência. Para a gente obviamente. Divulgar esta nova tecnologia. Que é o Cloud Gaming. Nova. Entre aspas. Está cada vez mais firme. Há cada vez mais concorrência e soluções. E obviamente quem ganha somos nós. Porque eles agora vão andar todos à bolha. Para angariar clientes. Nós. E então. As ofertas têm que ser obviamente interessantes. Digam nos comentários o que é que acharam. Deixem um like para apoiar este vídeo. E vemos no próximo. Um grande abraço. E aí Um grande abraço. Um grande abraço.